Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e tudo sobre uma possível prorrogação. O governo, eu já venho falando, o governo vem debatendo sim, nos bastidores com os próprios parlamentares da base de apoio do presidente Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro já falou, inclusive falou ontem, terça-feira dia 28, quando esteve na Bahia, falou sobre o Brasil é rico e é possível sim prorrogar, deixou bem claro. Agora, que tal essa prorrogação ir até 2022? Você sabe disso? Vou deixar bem claro, estamos no ano pré-eleitoral, próximo ano vai ser um ano de eleição e o governo está com a máquina na mão, o governo vai fazer de tudo para tentar a reeleição. Então, o que tiver de ferramenta disponível, planos que eles podem aprovar, sim, eles vão aprovar. Tudo que tiver ao seu alcance, ao alcance do governo e a lei assiste, a lei permite, o governo vai fazer, não vai abrir mão. Porque o que está em jogo aí são mais quatro anos de mandato. A eleição do próximo ano está fazendo com que tudo agora seja acelerado, o processo seja mais rápido, apesar que às vezes até demora. É exemplo do Vale Gás, que era para ser liberado nesse mês de setembro aos beneficiários do Bolsa Família e, no entanto, não foi disponível. Mas agora a pressão aumenta, porque esse Vale Gás está programado agora para novembro. Só que o governo pode se antecipar para outubro, já que não antecipou agora para esse mês de setembro. Pode sair na sétima parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. Para trabalhar? Vamos! Prorrogação do auxílio emergencial até 2022, depende de quem? Ah, se dependesse de você, se você fosse o presidente, você autorizava? Hein? Diz aí, se você fosse o presidente aí, Bolsonaro, você assinava prorrogação do auxílio emergencial para 2022? Me responde, você assinava, aprovava, autorizava? Comenta aqui, dá a sua opinião. Se coloca agora no momento em que você, estando na cadeira do presidente, o que é que você faria? Autorizava ou não? Pois é, muita gente fala que sim. Outros dizem, tem que voltar a trabalhar, o auxílio emergencial já passou, a pandemia já passou, está na hora de trabalhar. Aí a resposta vem, arruma um trabalho para as pessoas, tem trabalho? Eu garanto que as pessoas querem trabalhar. Eu garanto que você que tem filho, está desempregado, você que está com seu marido, também está desempregado. Com toda certeza você prefere estar trabalhando, ele consiga uma oportunidade no mercado de trabalho, com seu DSTC, FGTS, com seu salário final do mês. Com toda certeza ele quer estar trabalhando e não, está nessa situação, dependendo de uma ajuda do governo. Pode fazer aqui o seu comentário. Você preferiu o quê? Prorrogação ou emprego? Com carteira assinada, com todos os direitos? Hã? Não tem trabalho para todo mundo, essa é a verdade. E a pandemia não passou. A vacinação da população ainda não foi atingida a meta. Tudo isso está em jogo. Bem, bora trabalhar. O auxílio emergencial está chegando ao fim e deve fazer o seu último pagamento no final do próximo mês, mês de outubro. Mas se depender do Ministério da Cidadania, essa informação pode mudar. De acordo com informações da imprensa, o ministro João Rômulo estaria trabalhando para tentar esticar esse benefício. E não seria mais uma pequena prorrogação. Ainda de acordo com informações da imprensa, o desejo é seguir com o programa durante mais meses. Vale lembrar que essa não é a informação oficial ainda. Estamos apenas aguardando e acompanhando. Até aqui o governo federal segue conformando que o auxílio, e vem avisando que o auxílio vai até outubro, até a sétima parcela. Mas isso aconteceu em outras vezes. Ah, não vai ter prorrogação, não vai ter prorrogação. Quando chega nos últimos dias, aí anunciou a prorrogação. No entanto, é de se acreditar que o Ministério da Cidadania esteja trabalhando por debaixo dos panos para tentar mudar essa situação. E as próprias entrevistas do ministro João Roma poderiam comprovar essa teoria. É que ele vem dizendo com uma certa frequência que estaria preocupado com as pessoas que ficarão órfãs, do auxílio emergencial. Eu lembro que não é pouca gente, é muita gente. São 25 milhões de pessoas. A ideia do ministro João Roma é manter o projeto até 2022. Só que isso não aconteceria dos mesmos moldes e agora. Ele quer que o governo vá diminuindo a quantidade de usuários e diminuindo os valores do programa mês após mês, até que todos entrem na economia informal. Ou seja, que a economia volta ao normal. A ideia é que as pessoas forem demitidas, acabem ganhando empregos ou voltem ao mercado de trabalho, enfim. No entanto, vale lembrar que essa poderia ser uma aposta muito alta. Ainda no final do ano 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu cancelar o auxílio emergencial, alegando que os usuários poderiam conseguir empregos no começo de 2021, ou seja, desse ano. No entanto, aparentemente, essa ideia não deu muito certo. Tanto é que eles retomaram os pagamentos do benefício no último mês de abril. Então, vocês lembram disso, né? Sobre os usuários, de acordo com o próprio ministro da Cidadania, hoje o auxílio emergencial do governo federal atende algo em torno de 37 milhões de pessoas. Já o Bolsa Família está aí na casa de aproximadamente 4 milhões de brasileiros nesse momento. Ou seja, são aquelas pessoas que estão recebendo o Bolsa Família porque o valor é melhor, o maior do que o auxílio emergencial. Esses dois programas que estão na ativa, auxílio emergencial e Bolsa Família, esses dois programas irão chegar ao fim, ao mesmo tempo, no próximo mês de outubro. E a partir de novembro vai entrar em cena um novo Bolsa Família, mais robusto. Esse projeto deverá atender em torno de 17, talvez 17 milhões e meio de pessoas. Pelas contas do próprio ministro da Cidadania, João Roma, cerca de 25 milhões de pessoas que hoje recebem algum benefício, essas pessoas irão ficar de fora de qualquer programa social a partir de novembro. E é justamente esse número que está preocupando nesse momento. E como preocupa? Sobre a prorrogação do auxílio emergencial, há uma barreira. Antes de falar dessa prorrogação aqui, deixa eu pedir uma coisa importante. Dá um joinha, dá um like aqui. É importante mais você fazer isso. A gente passa muito tempo investigando, pesquisando, procurando detalhes para deixar você todo o dia bem informado. Faz isso agora, dá esse like, dá esse joinha, tá? Esse lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome escreveu, esse Instagram de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, sobre a prorrogação, há uma barreira para a ideia de prorrogar o auxílio emergencial. O Ministério da Economia é que, de acordo com informações de bastidores, o time do ministro Paulo Guedes é totalmente contra, ou boa parte desse time é contra a ideia de tentar esticar o programa por ainda, por mais algum tempo. A aposta do Ministério da Economia é investir na criação de empregos. Por essa lógica, as pessoas que irão sair dos programas sociais poderiam passar a conseguir trabalhar formalmente e, assim ainda, na visão de Guedes, elas não precisariam mais das ajudas aí do Poder Executivo. O que se sabe de antemão, nesse momento, é que uma nova prorrogação do auxílio emergencial dependeria de aprovação do Congresso Nacional. Além disso, também se sabe que essa votação deveria ser concluída até no máximo fim do mês de outubro. Bem, está mudando é tudo, essa é a verdade. A corrida pelas eleições está alterando todo o cenário dos benefícios governamentais assistenciais. Após a divulgação da pesquisa em que o cenário apontava o candidato Lula como o primeiro colocado e com uma vantagem de 20 pontos à frente do Bolsonaro, o governo resolveu se mexer e agir rápido. Diante da dificuldade em implantar o auxílio Brasil antes do prazo eleitoral, o governo decidiu prorrogar o auxílio emergencial até meados de março de 2022. Pode isso? O melhor de tudo, o melhor de tudo isso é que o governo pode, sim, e quer manter os valores de R$ 150, R$ 250, R$ 375, isso é possível acontecer? Bem, eu acredito que sim. Eu digo, pois vai depender do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional, por exemplo, se vai aceitar, não vai aceitar esse valor diante da inflação explodindo, mas alguns analistas e alguns parlamentares dizem que o Congresso está ciente que as parcelas devem aumentar em pelo menos um bom valor. Fala-se até em R$ 300, o valor médio. Segundo interlocutores, o temor do ministro Paulo Guedes é de que o Congresso Nacional aumenta o valor do auxílio emergencial, que atualmente está R$ 150 até R$ 375, que pressionaria ainda mais a inflação. Mesmo sendo ano eleitoral, o valor do benefício poderia ser aumentado em 2022, porque está fora do teto de gastos. Regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação do ano anterior. E aí seria mais do que uma brecha o suficiente para poder ter aumento e prorrogação no próximo ano. Eu sempre digo o seguinte, como o Cade Único, principalmente agora, a data prévia, o Ministério da Cidadania, para poder autorizar as novas vagas, para quem está aí esperando a vaga no Auxílio Brasil, a dica é atualize o seu Cade Único. Se você já está com o seu Cade Único atualizado, tranquilo, beleza, parabéns. Se não estiver ou estiver próximo a se vencer, é bom você ter mais detalhes, mais informações. Procure o CRAIS da sua cidade, para você ter mais detalhes. Mantenha, nesse momento, é importante essa dica, mantenha o seu Cade Único atualizado, para evitar de você ser selecionado e na hora que o governo, o Ministério da Cidadania, a data prévia, for observar, está com alguma pendência no seu Cade Único. Aí você poderá perder uma futura, quem sabe, uma dessas vagas do Auxílio Brasil. A dica é, mantenha o seu Cade Único, o Cadastro Único atualizado. Procure o CRAIS para ver se está tudo em ordem, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Você acredita na prorrogação? Eu acredito. Precisamos de pelo menos duas parcelas, novembro e dezembro. Depois que isso acontecer, é possível a gente sonhar também, porque janeiro, fevereiro, março, já é aí, já está chegando. E pode acontecer isso? Pode, porque seria um valor fora do teto de gastos. É possível prorrogar sim mais meses em 2022. Você acredita? Comenta, dá a sua opinião. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.